E aí galera, Fabinho de Vigê pra mais um De Olho na Night Mais uma vez aqui no Sambão do Povo, mas dessa vez é pra dar um recadinho pra vocês Eu tô com Fernanda Barros, diretora de comunicação da Chegou o que Faltava E ela vai falar com exclusividade uma surpresa que vocês vão ter na avenida pela Chegou o que Faltava Tudo bem, Fernanda? Ei, tudo bem, De Olho na Night, eu queria agradecer o carinho de vocês mais uma vez E dizer que a Chegou o que Faltava vem com uma surpresa no último carro Que esse ano, eu com quase 20 anos de avenida, venho pela primeira vez como destaque No carro alegórico da Chegou, como destaque central de luxo no carro alegórico da Chegou Né? Fazer o que, né? Bom, Fernanda já contou a história dela aqui, tá lá no canal, qualquer coisa você passa lá no card e assiste Já foi anos da Jequotuquara E agora tá na comunicação da Chegou o que Faltava Essa escola que vem evoluindo a cada carnaval Fernanda, como que é pra você, depois de tantos anos estar nos bastidores Ter que sair ainda mais numa posição dessa? É, eu sempre gostei de trabalhar na organização E numa brincadeira, fui falar com um carnavalesco Ah, ó, eu quero esse ano me divertir uma vez na vida Na avenida, não só trabalhar Aí, falei brincando, né? No estresse E ele falou bem assim É, vamos É, vamos fazer seu desenho Achei que fosse uma brincadeira Aí, de repente, ele chegou Toma, tá aí seu desenho com as cores que você gosta Eu, como assim? O diretor geral da escola de carnaval falou Agora você vai Pela primeira vez na vida Então, é uma emoção muito grande Nervosismo, ansiedade Mas, como diz o nosso Herredo, a sorte tá lançada É isso aí, fala pra galera que tá assistindo, então O enredo da Chegou o Que Faltava pra 2020 É, que comece as apostas Sorte ao azar, só o tempo dirá E esse Herredo vem contando uma história muito bonita na avenida Que a Chegou o Que Faltava vai mostrar E a sorte tá lançada da escola, né? Assim como eu, que vem como destaque pela primeira vez Numa ansiedade muito grande, né? Mas é uma emoção única vir nessa posição pela primeira vez Uma surpresa que todos só vão ver na avenida Agora, conta pra galera O que você vem representando nesse carro? Eu venho representando uma burlesca aqui Mas eu sou a rainha exuberante e fashion É, dos cabarets, né? E ela vem com suas dançarinas burlescas no carro Que elas entretiam os apostadores e jogadores Na noite, né? Pra perderem os jogos Audaciosas, hein? Pelo visto, vai vir bem sedutora na avenida É, a roupa, por ela ser a rainha, ela vem com pouca A roupa bem exuberante E vem na cor que é a minha cor favorita Que é rosa pink É isso aí, eu desejo uma boa sorte pra você Pra Chegou o Que Faltava Não só no ensaio técnico Mas também no desfile oficial E fala pra galera que tá assistindo Ainda tem fantasia? Como é que faz pra adquirir? A gente ainda tem fantasias Muito bonitas Algumas elas já estão fechadas Mas pra quem ainda quiser Nós temos no telefone 9950-1401 Que é o telefone que ainda chegou Que faltava em WhatsApp E você ainda tem como adquirir Pra desfilar com a gente Pra ser feliz que ainda chegou E essa é a emoção única E o Diolio Nanate Mais uma vez Prestigiando a Chegou o Que Faltava A gente saindo da comunicação como ele Pra ir pra Avenida se jogar Faz parte Boa sorte Boa sorte pra Fernanda Barros Aê que além da comunicação Vai estar saindo pela primeira vez Na Chegou o Que Faltava No último carro Então compra a sua fantasia Na Chegou Venha prestigiar o Carnaval Capixaba Que começa na quinta-feira Com a entrada liberada Depois tem sexta E o especial no sábado E eu queria fazer um agradecimento As pessoas que abraçaram a ideia De última hora Quando foi resolvido Que é o Anderson Lupe Que é o ateliê que está fazendo a minha roupa E eu queria fazer esse agradecimento a ele Por ter abraçado É tão pouco tempo fazer a minha roupa Muito obrigada É isso aí Boa sorte Boa sorte Chegou o Que Faltava A todas as escolas Se não é inscrito no canal Inscreva-se aqui embaixo Ajuda bastante Segue o Diolho na Night Em todas as redes sociais No Instagram As fotos galera Estão lá na fanpage No Facebook Estou postando Assim que dá Porque está em uma grande correria Mas só passa lá E pegar a sua foto E deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo Em suas redes sociais Porque como eu sempre digo Estamos de olho Não é inscrito no canal Legenda Adriana Zanotto